Música Oi gente, estamos na cidade de Lago Coelho e descobrimos esse Wild Camp. Olha isso, olha esse riachinho que corre aqui e olha o lugar que a gente está, entre as montanhas. Nossa, top, top, top. Tivemos uma noite super tranquila, os nossos amigos da inspecção, vivendo na estrada, já estão vindo aí. Olha o Claudio aí. Gostou do lugar, Vi? Sim, maravilhoso. Maravilhoso, né? A noite linda. E a noite estrelada, hein? Nossa, demais. E a lua. Gente, pena que a câmera não pega o luar que fez. Mas a gente já estava dentro dos carros e eu vi uma luz assim no carro do Frank e da Regina. Falei para o Claudio, Vi, tem uma luz aqui, tem um poste de luz aqui sim. Parecia. Parecia que tinha um poste de luz. E a gente achava que ia ficar no breu aqui. E aí a gente viu, era a lua nascendo ali atrás. Nossa, incrível. Incrível, incrível. E hoje temos água, temos energia. Temos tudo. E vamos lavar roupa. Vamos. Bora? Bora. Aqui a gente tem os vizinhos ali, ó. Bom dia. Estão tomando café. Vamos lavar roupa, Rê? Muita roupa. Agora eu vou falar um negócio. O cara vem num lugar maravilhoso desse e a mulher te acelera pra quê, Claudio? Pra lavar roupa, lavar as placas. É. É só trabalho. Acabou de falar assim, minha cueca acabou. Então, tem que lavar roupa. Esse é o lado ruim do viajante. A quantidade de cueca é diminuída e por aí vai. Tem que lavar. Tem que lavar. Você vem pro lugar desse e pensa que vai curtir, né? Não. Eu chego num lugar desse e eu vejo. Tenho água, tenho luz. Tenho luz. Vamos lavar roupa. Mas o importante dizer, gente, que a gente lava a nossa roupa e nós temos a caixinha cinza, a água fica aqui na nossa caixinha. Exatamente. Depois joga no lugar certinho, né? Exatamente. Pra não ter... Ah, vocês estão num lugar maravilhoso. Tá poluindo. Não polui no lugar não, tá? Aliás, hoje, a primeira coisa que eu fiz foi pegar lixo de outras pessoas que deixaram ali. Aqui, ó. Quanto lixo que recolheu aí do povo. Do povo. Hoje cedo, umas 8 horas da manhã, eu caminhei onde tinha uma galera, fui lá pegar o lixo da galera. Um lugar tão lindo e as pessoas deixam lixo nesse lugar. E aí eu falo dos combeiros, né, Cláudio? Sim. Os combeiros. Não, muito pelo contrário. A gente... A gente que limpa. A gente que é viajante, combeiro, a gente que chega num lugar, a gente quer deixar... Exatamente. É porque o que acontece? Dá a impressão, dá a impressão, a pessoa chega aqui hoje e vê a gente aqui e pensa que fomos nós. Então, a gente limpa. A gente sempre limpa quando a gente chega nos combeiros. Lixo, a gente pega. Normalmente, quando tem lugar de difícil acesso, a gente limpa também. Exatamente. Bom, você vê, ó. Igual ali, a nossa máquina. Ela fica no banheiro. No banheiro. Porque a cúmbia é pequenininha. Então, ela fica no banheiro, onde tem a saída de água do ralo, que vai pra caixa servida. Exatamente. Então, a gente vai lavar aqui, a água escorre por onde escorre a água do nosso banho e vai pra caixinha lá embaixo e depois a gente descarta. Exatamente. Certo? Então, vamos lá começar o processo. Deixa eu pegar as roupas aqui. Nós usamos o chuveiro pra encher a caixa d'água. Então, a gente pega, põe na parte fria do chuveiro e enchemos a caixa d'água. Completamos aqui a água. Chegou no cheio. Essa maquininha aqui, a gente, a minha filha trouxe pra gente lá dos Estados Unidos. Ela tem uma opção pra lavar e pra centrifugar. Agora, eu vou lavar. Então, eu vou virar o botãozinho pro lavar. E vou colocar aqui o sabão e a roupa. Acabei de lavar a roupa. Agora, eu vou enxaguar e centrifugar. Olha, gente, pra centrifugar, eu uso essa cestinha. Não cabe muita coisa, mas já ajuda. E aí, eu mudo o botãozinho aqui pra centrifugar. E vou colocando aqui aos pouquinhos e vou batendo. Olha, eu vou pôr essa calça aqui. Vou mostrar pra vocês como que ela centrifuga. Vou pôr só uma calça porque ela é muito pesada. Então, aqui. E aí, é só ligar. E que ela tá se centrifugando. Bom, gente, agora tá aqui. Roupa lavada. E esperando sacar a nossa e a do refrão. Que eles aproveitaram pra lavar roupa também. Eu quero te mostrar minhas cuecas aí, por favor. Ih, é mesmo. Não podia mostrar. Corta, corta. E aí, é mesmo. Então, cá estamos nós, no nosso último ponto na Argentina. Estamos em Porto Iguaçu, nas três fronteiras. Olha só, gente. Ali é o Paraguai, e ali o Brasil, e aqui estamos na Argentina. E aqui finaliza o nosso passeio pela Argentina. Foi muito top, gente. Daqui a pouco eu falo mais pra vocês sobre isso. Olá, boa tarde. Boa tarde, como é que você está? Bem? Passaporte? Duas pessoas. Caramba, olha quanta gente aí pra entrar. Vamos ver se a fila pra entrar aqui tá maior. Pode ficar maior. Ó, a gente demorou uns 40 minutos. 40 minutos. Só pra 40 minutos, certo? Continuem na luta nacional. Buenas tardes. Ah, está pronto. Ah, está pronto. Está pronto. Estamos indo embora, Argentina. Gente, olha a fila pra entrar em vós na Argentina aqui por vós do Iguaçu. A gente pegou uma fila também, até que grande, mas demorou uns 40 minutos só. Aqui, olha, vamos ver até onde vai. Até onde vai, parece grande. É. Pois é, acabou nossa temporada argentina. Acabou. Olha, gente, não gravei muita coisa. Foi, gravei, gravamos bastante indo pra Ushuaia, depois um pouquinho mais. E aí depois, olha, onde parei. Gente, olha, vai dar muito mais 40, viu? A fila aí tá grande. A fila aí pra entrar no Brasil, ou na Argentina, tá bem grande. E agora daqui a pouco eu vou entrar no Brasil, emoção, gostosa. E tchau, Argentina. Adoramos. Ó, fiquei emocionada. Fiquei emocionada de entrar no Chile, pra Ushuaia, e conseguir chegar lá. É, Perito Moreno, que era outro lugar muito que a gente queria muito, muito. E, ó, tem um posto de fiscalização a um quilômetro. Aí, fronteira, Argentina, Brasil, chegamos! Chegamos! O Brasil pode ter seus defeitos, pode ser o que for, mas a gente ama esse país. E, então, não gravamos tantas coisas quanto a gente queria, estávamos com os nossos amigos, curtimos muito. Gente, tô emocionada. Tô com muita saudade já, expedição, na estrada, vivendo na estrada, sabático, casinha de lato que a gente encontrou lá, nossa, foi, foi... E tantos outros, né? Foi, 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 foi fantástica essa viagem, foi linda, só vivemos coisas boas, né? Verdade, verdade, só agradecer. Só temos a agradecer por tudo, foi maravilhoso. Nossa passagem pela Argentina. E? Bom, o automóvel se faixa algum. Ah, sim. É, aqui é pra quem ir, tipo, não é... Não, se tiver pra... Tem que passar. É. Aqui. Olha os pós. Aí eles falam assim, tem que parar. Abaixa o vidro, se tiver alguém de celular, que você perca. Tem que parar. Não, a gente não precisa, não, brasileiro, não precisa. Vai sair. Buenas tardes, brasileiro, só entrar, né? Só seguir. Obrigada. Obrigada. Eu já tô indo, eu tô buenas tardes. Tá no espalhão ainda. Buenas tardes. Quando você falou buenas tardes, eu falei, o cara vai falar, a senhora encosta aí a retina. Gente, é, nada, nada. Foram quase três meses aí. Então, ainda acho que vai devorar um pouquinho, né? Mas você sabe o que aconteceu comigo? O cara veio falar comigo, lá no posto, no último que ele dormiu. E aí, ele era caminhoneiro. E aí, eu fiquei, será que eu comecei falando com ele espalhosa? Começou, eu percebi. Eu comecei, né? Eu fiquei na dúvida, eu comecei falando com ele, e depois que eu percebi que ele era brasileiro. Porque fica tão automático, que você entende o que o cara fala, que você responde. É. É incrível, incrível. Eu sempre achei que isso aí era conversinha, mas não é não. Não é não, fica, fica na cabeça. Aí eu falei, caramba, é vontade. Bom, gente, então é isso. Bom, graças a Deus não teve perrengues, teve nada que atrapalhasse a viagem, só coisas boas. Teve um pouco de gasolina ruim, né? É, teve. A gente não é igual o Brasil. É, olha, gente. Tem uns postos aí que colocamos, acho que umas três ou quatro vezes nós colocamos uma gasolina meia, assim, duvidosa. É, que a Joselita deu umas falhadas. É, ela sentiu um pouco, né? Ela sentiu o sabor diferente. O sabor diferente da gasolina. Mas não mais, foi tudo bem, foi tudo perfeito. Foi maravilhoso. Agora a gente está partindo para uma outra aventura. Vamos passar em São Paulo agora, rever a nossa filhota, que a gente também está com muita saudade. Oh, meu Deus! E... Para depois ir ver a outra. Para depois ir ver a outra, lá no Texas. É, duas escalas, né? Uma escala em São Paulo e outra no Texas. É, pertinho, logo ali. E olha, gente, nem vou prometer o que eu vou gravar, o que eu não vou, porque vai ser correria. A gente precisa chegar no Texas antes de agosto. Antes do início de agosto. Antes do comecinho de agosto. Então a gente quer chegar no finalzinho de julho e... porque o nosso netinho vai nascer e a gente quer estar lá. E aí é isso, gente. Vamos ver o que a gente consegue gravar, para dividir aqui, para deixar registrado nesse YouTube que hoje, para a gente é uma... Diversão. É uma diversão, né? Então a gente faz nas horas vagas e para a gente guardar de lembrança e para os amigos verem também nossas... As nossas viagens, para participarem um pouquinho das nossas aventuras. Então é isso, gente. Chegamos no Brasil. Beijo! Beijo, beijo!